Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. No nosso episódio anterior, falamos que nosso sangue possui três células muito importantes e hoje falaremos sobre outra. Nosso corpo é constantemente atacado por vírus e bactérias que podem nos deixar doentes. Oh, e agora quem poderá nos defender? Não, não é quem você está pensando, são os leucócitos. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Ao contrário das hemácias, os leucócitos possuem núcleo. Além disso, apresentam formas variadas. Para que possam defender o corpo de uma melhor forma, os leucócitos têm um superpoder. Eles têm a capacidade de sair dos vasos sanguíneos para defender as áreas próximas. Essa capacidade é chamada de diapedese. Os leucócitos usam diferentes técnicas de defesa. E uma delas se chama fagocitose. Nesta técnica, o leucócito engloba a célula invasora e a coloca para dentro. O efeito é como se o leucócito abocanhasse a outra célula. É um jeito meio estranho de se combater as células inimigas, mas funciona. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.